Você tem dúvida de como roteirizar seu conteúdo para o YouTube, para o IGTV ou até para os seus e-mails marketing? Então, eu vou te falar que você está no lugar certo, porque nesse vídeo aqui eu vou te dar uma dica de como adiantar a sua vida na hora de criar roteiros. Meu nome é Lucas Lopes e a minha missão aqui é ajudar cada vez mais palestrantes a aumentar em até 100% o preço das suas palestras, simplesmente entendendo como se aproximar e fechar palestras com empresas e agências de palestrantes. Fala palestrante, aqui é o Lucas Lopes, especialista em marketing, fundador da Motiviação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. Então, se ser um palestrante conhecido em todo o país é um desejo seu, já se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e deixe a sua curtida aqui nesse vídeo. Se você grava vídeos para o seu canal no YouTube ou, sei lá, para as suas redes sociais, você sabe a importância de criar um roteiro ou um script antes de começar a gravar, né? Caso você ainda não tenha esse hábito de usar roteiro, crie esse hábito na sua vida porque vai facilitar, te economiza com certeza há muito tempo, porque sem um roteiro você tende a errar mais, você demora mais a gravar seus vídeos, você tem mais trabalho na hora de editar o vídeo, simplesmente porque você precisa depois ficar cortando cada pedacinho de erro que você teve. O problema não é só o tempo, o problema também é o impacto do seu vídeo quando alguém assiste, fica muito mais estranho quando você precisa ficar pausando, entendeu? Se é um vídeo roteirizado, as chances de você ter um começo, um meio e um fim muito arrumadinhos, pequenos, redondinhos aumentam, porque você que arquitetou aquilo tudo, você que criou aquele emaranhado de informações que vai fazer sentido na cabeça das pessoas. Para te ajudar a evitar problemas como esses, eu vou te passar um roteiro de vídeo, um modelinho aqui de roteiro de vídeo que eu sempre uso e que eu tenho certeza que vai fazer a diferença para você. Mas antes de mais nada, cara, eu acredito que roteiro é uma coisa muito pessoal, porque você deve utilizar totalmente o seu posicionamento na hora de se comunicar com as pessoas. O roteiro, por exemplo, que o Silvio Santos usa para apresentar o programa dele é totalmente diferente do roteiro que o Serginho Malandro usa para, sei lá, fazer a mesma coisa, você entende? Os posicionamentos deles são completamente diferentes, logo, as formas deles de surpreender, de entreter, de informar, são completamente diferentes. Então, nada impede que, sei lá, você troque a ordem de alguma coisa que eu vou te apresentar aqui no roteiro, no modelinho de roteiro que eu vou te mostrar nesse vídeo, tá bom? Esse é apenas um modelo que você pode utilizar para facilitar a sua vida ali na hora de criar o seu conteúdo. Fechou? Então pega o papel e a caneta e anota aí, porque você vai sentir uma diferença gigantesca quando você começar a aplicar esse roteiro aí nos seus próximos conteúdos, nos seus próximos vídeos. Bora lá? Pegou o papel e a caneta? Se não, abre o bloco de notas aí no seu computador, porque vai valer a pena. Eu vou te passar um roteiro para você utilizar em conteúdos de objeção. E, Lucas, o que é um conteúdo de objeção? Me explica aí primeiro. Tá bom. Por exemplo, se você é um palestrante de vendas, que ajuda vendedores de marketing multinível, por exemplo, a performar melhor, quais são as possíveis desculpas desse cara, desse público específico, para não conseguir atingir os resultados que você fala que é possível alcançar? Essas desculpas que são as objeções desse público. Você pode montar uma lista com várias objeções desse público e depois usar esse modelinho de roteiro que eu vou te passar aqui nesse vídeo para, sei lá, criar vários conteúdos diferentes. Então, anota aí os sete passos para esse modelo de roteiro. Primeiro, apresente a sua especialidade. Segundo, apresente a objeção que você listou. Demonstre empatia. Dizer por que é possível alcançar essa objeção. Citar exemplos de pessoas que já fizeram. Especular três possíveis objeções para o seu argumento. E dar dica de como superar essa objeção. Vamos lá. Deixa eu falar rapidinho aqui sobre cada um desses sete passos que você anotou. Se você perdeu algum passo, dá uma pausa ou então volta o vídeo para você pegar aí os sete passos de novo, tá bom? Agora eu vou detalhar um pouquinho sobre cada um desses sete passos. Passo 1. Apresentar sua especialidade. Aqui você não fala sobre o seu posicionamento. Você deve falar sobre a sua especialidade. A estratégia é, já que o seu ponto de contato já está comunicando o seu posicionamento, já que a sua essência, o seu posicionamento, já está sendo transmitida pela forma como você se comunica, já está sendo transmitida no próprio conteúdo, você deve apresentar a sua especialidade para não ser repetitivo. E ainda por cima, elevar a sua autoridade. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. No seu perfil do Instagram, você já escreveu o seu posicionamento. Então, quando alguém assistir algum vídeo seu lá no Instagram, ao conhecer a sua especialidade, ela vai acreditar a autoridade ao seu posicionamento, que ela leu lá na sua bio. Entendeu? Você não sabe que diacho é esse de posicionamento que eu estou te falando? Então, beleza. Vamos dar uma acalmada aqui. Eu fiz o seguinte. Eu fiz um vídeo completo falando sobre posicionamento e sobre como você cria um posicionamento para a sua carreira como palestrante. Eu vou deixar esse vídeo aqui nos destaques para você assistir logo depois desse vídeo aqui. Tá bom? Então, passo 1 é isso. Vamos para o passo 2. Apresentar a objeção. Aqui você vai apresentar a objeção que você escolheu para ser o tema desse vídeo. Simples. Passo 3. Demonstrar empatia. Aqui você gera empatia ao criar conexão com aquela pessoa que está te assistindo. Tá? É muito importante esse passo. Você vai falar que é normal alguém ter essa objeção. Afinal, aí você complementa, você encaixa aqui elementos do seu mercado, né? Da sua especialidade para criar conexão, demonstrar empatia com essa possível objeção dessa pessoa. Quarto passo. Dizer que é possível superar a objeção. Aqui você vai começar a entrar na solução. Você deve trazer elementos que mostrem que é possível alcançar, superar essa objeção sem entregar ainda o como ao superar ela. Tá bom? Passo 5. Citar exemplos de quem já fez isso. Aqui você vai trazer exemplos de pessoas que já superaram essa objeção para demonstrar que realmente é possível fazer aquilo acontecer. Passo 6. Especular três possíveis desculpas para o seu argumento. Gente, é muito normal as pessoas, mesmo depois de você trazendo prova, trazendo exemplo, elas ainda darem desculpa. Ah, mas esse cara conseguiu por causa disso. Ou esse conseguiu por causa daquilo. Por isso, é interessante que você sempre pense em três possíveis desculpas que a pessoa pode dar a partir dos exemplos que você acabou de levantar no passo anterior. Quando você consegue antecipar essas desculpas, isso daqui é muito interessante, a pessoa começa a sentir que você está lendo o pensamento dela. E aí, a sua conexão, de novo, fica muito mais forte com ela. E aí, a gente finaliza com o sétimo passo. Dá a dica de como superar essa objeção. Aqui sim, você vai fechar o seu conteúdo mostrando para ela como a pessoa pode superar essa desculpa, essa objeção que você escolheu para seu tema desse vídeo. Esses são sete passos para você criar um roteiro de um conteúdo de objeção. Você percebe como esse roteiro é basicamente um funil de organização de pensamento? Você conseguiu sacar isso? Ele é construído exclusivamente para conduzir a pessoa até uma linha de raciocínio que te ajuda a se aproximar dela, que te ajuda a vender a sua ideia para ela. Depois dá uma relida na lista que você vai perceber isso daí. Se você faz um desse, é muito poderoso. Mas, cara, se você faz 30 desses, você quebra a banca. E você quebra a banca mais ainda quando você faz, sabe o quê? Quando você me segue lá no Instagram, arroba FicaDicaPalestrante, me procura lá e curte a minha página lá no Instagram. Porque eu mostro o dia a dia de uma agência de palestras. Eu mostro coisas boas que os palestrantes fazem e você pode fazer também vacilos de palestrantes. Então, vale a pena. Arroba FicaDicaPalestrante. E aí, gostou do roteiro de conteúdos de objeção? Se você curtiu esse vídeo, já deixa a sua curtida caso você ainda não tenha curtido esse vídeo aqui e ativa o sininho aqui embaixo para ser avisado quando eu postar o próximo vídeo aqui no canal. Beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Tamo junto e até a próxima.